Só pra constar, é nove e meia A gente já se planejou pra gravar de madrugada Mas daí deu um ebola no olho dele Tá tendo ainda E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e hoje eu tô mais uma vez aqui com o Mikael Pra gente gravar um vídeo Meu Deus, minha vida A gente vai ficar nessa parceria de eu apareço no canal dele, ele aparece no meu Mas a gente não vai perder o foco principal que é falar sobre filmes e séries Então se tem alguma série ou algum filme que tu quer que eu fale Comenta aqui embaixo que no próximo filme eu vou falar, beleza? E antes de começar o vídeo eu preciso da ajuda de vocês Se tu é uma pessoa que curte bastante o canal já deve saber que a gente fez camisetas Essas belas camisetas aqui E o meu objetivo agora é fazer outras camisetas no estilo cartoon E fazer alguns moletões já que o inverno tá chegando Mas pra isso eu preciso da ajuda de vocês Eu preciso que vocês comprem essa camiseta Agora eu tô fazendo um desconto Eu vou fazer elas por 25 reais Então eu vou deixar o link aqui na descrição E não esquece de comprar, a gente envia pra qualquer lugar do Brasil E a gente tem todos os modelos até Baby Luke E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre continuações Mas não é qualquer tipo de continuações São aquelas continuações inacabáveis Eu sou uma pessoa que gosta muito de continuação Se eu gosto de um filme eu quero a continuação dele Mas tem filme que não sabe a hora que tem que parar E aquilo fica muito extenso e fica chato E tu não pode ter uma memória nostálgica Porque aquilo não acabou Death Note, todo mundo fala Ah, Death Note tem 37 episódios Adorei Acabou assim ó, num momento lindo Acabou Eu acho até que podia ter acabado a primeira temporada Que fizeram a temporada que serviu pra meio que cagar a coisa Pra ganhar dinheiro É O tipo Breaking Bad, né Breaking Bad tem o que? Cinco temporadas E ela acaba onde tem que acabar É, em Breaking Bad, confegamos, né Podia ter três temporadas tranquilas Podiam encurtar a história lindamente Mas deu pra aproveitar mais duas temporadas Do Senhor e do Senhor e do Senhor É, valeu a pena Valeu a pena E esses dias eu fui olhar o Velozes e Furiosos no cinema, né E já tá no sétimo filme Velozes e Furiosos E se tu for parar pra pensar Caralho meu, são sete filmes Eu gosto muito de Velozes e Furiosos Mas eu não acho que seriam necessários sete filmes pra contar toda aquela história Outro exemplo de filmes inacabáveis também é os filmes de terror É, casos tipo assim, com alguns jogos mortais é uma coisa Porque tem uma história por trás, assim, por aí que ela sai uma podre pra caralho E é só relembrando o fato, assim, a mesma coisa serve com premonição Mas esses filmes de terror, às vezes, acabam se estendendo Por quê? Porque a terror, na maioria das vezes, não tem sentido Olha o Atividade Paranormal Tão querendo ligar uma história na outra Mesmo que não tenha sentido nenhum É, e às vezes, assim, não é nenhuma extensão tão grande Só o fato de ter uma extensão já é muito merda Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não se esquece de deixar o teu gostei aqui embaixo Se inscrever no canal E comentar algum filme ou alguma série que tu quer que eu fale no próximo vídeo, beleza? Valeu!